A árvore balançando, assim é a prova de que essa noite foi uma noite muito ventosa. Meus amigos, corre um vento, mais um vento, que agora é meia noite. Acho que eu nunca peguei um vento tão forte. O vento tá tão forte essa noite, que saiu voando a capa da barraca. E eu tive que pegar as estacas, plantar elas de novo e colocar pedras em cima das estacas pro vento não arrancar a capa. Tô aqui, desmontando o acampamento. Começo a escutar um barulhinho. E não sei se tá nevando granizo, ou chovendo granizo. Cair nos flocos aqui. Porque eu acho que é neve. Eu acho que está nevando, amigos. Então, essa noite teve muito, muito, muito vento. Foi a noite mais ventosa que eu tive. E a capa da barraca saia voando. As estacas, né, saiam. Então, eu peguei as estacas. Olha só, até acumulou um pouco de gelo aqui. Eu peguei as estacas e tive que colocar pedras. Porque senão o vento, ele batia tão forte. Que ele arrancava a barraca, tá vendo? Aqui tem mais gelo acumulado. Pedra, 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 pedra. Se não, saia pano ou cobre tento. Mas fora isso, consegui dormir. Deu de boa. Foi a noite mais ventosa que eu já tive. Vamos subir o filo del merlo com neve? Ixi, hein? Caraca. Eu ia ver neve? Então, toma. Uma neve que cai, mas, tipo, não é neve. Como se fosse um granizo, porque logo ele vira água, vê? Aqui, as pedrinhas. Não sei se é neve, se é granizo. Como um granizinho. Se fosse neve, ficava, né? Tudo bem? Aqui estamos. Vamos subir o filo de merlo. Aqui o pessoal do camping, os donos, me recomendaram a não subir. Porque está muito, há muito vento, né? O clima está muito adverso. E pode que tenha neve e esteja escorregadio lá em cima. Também as nuvens podem tapar. E também a municipalidade de merlo pode ter fechado o caminho. Porém, nós vamos. Aqui viemos para isso, para conhecer. Se eu vejo que as condições estão muito feias, eu vou voltar. Infelizmente, não vou conseguir gravar. Também se tem nuvem e tal. Mas se não, vamos sustentar a sorte. Se é favorável, vamos subir sim. E vamos ter uma vista lá de cima. Certo? Assim que, calentando motores e vamos rodar. E vamos ter uma vista lá de cima. E vamos ter uma vista lá de cima. O cara aqui da Kombi, ele não vai subir porque a Kombi dele move muito. E olha só. O caminho ele segue subindo até lá em cima. Por ali ele vai tudo por ali. Segue. E esse virador. Tem gelo na pista já, tá vendo? Tem gelo. Tem gelo. Gelo. Quanto mais eu subi, o gelo tem que ter. É uma pena, é uma pena que não dá pra subir por causa do cimento. E aí gente, começou a nevar pra valer, pra valer, pra valer mesmo. E aí gente, começou a nevar. É um turismo, né? Cidade turística, eu preciso carregar a gasolina e eu tenho que pegar a fila dos carros pra carregar. Carregamos combustível e tudo. Agora vamos seguir com os Janos e o Ranos. Bora rodar! E aí gente, começou a nevar. E aí gente, começou a nevar. E aí gente, começou a nevar. Música Música Paradinha aqui, pra comer E reabastecer Reabastecer a moto e reabastecer eu E eu preciso de parar no ponto de Alibus Porque o vento sul tá muito, muito chato Muito chato mesmo Eu tô com frio, cara Faz frio, viu? Música 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 That you looked into my eyes I gave you my heart, my dear Oh, and I can't change what I've done in my life This I know, it has made me the better man The very second that you looked into my eyes I gave you my heart, my dear Animais soltos na pista, típico de La Rior Oh, so why must we fight when we're in love? Watch the time passes by, my dear The very second that you looked into my eyes I gave you my heart, my dear Oh, 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 oh Let's go to Chefts I just arrived here at Chefts I just arrived here at Chefts The engineer said that it's 170 km to Patkia And from Patkia to Patkia, it's 75 km So we're going, we're going We're going... Let's go Estamos aqui em San Antonio, que é o povoado natal do Facundo Quiroga. Aqui em La Rioja, falta um 7-1, faz 140 o tanque, então vou colocar aqui para não colocar no escuro, no Patek, a gente segue para Patek. Achei incrível como estava todo aquele vendaval lá em São Luís, o vento muito chato e aqui, super tranquilo em La Rioja. O vento super calmo, agora mesmo estou abastecendo, não está me enchendo o saco o vento. A última abastecida do dia, agora já é oito e algo da noite, falta 75 quilômetros. Mas como é tudo escuro, considero que o vídeo terminou aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.